O veículo um Taos com placa de Belo Horizonte foi recuperado pelos policiais rodoviários federais na manhã desta segunda-feira, na BR-376, próximo a Paranavaí. Segundo informações da PRF, o condutor, identificado como um homem de 39 anos, disse aos policiais que teria pego o carro em Alto Paraná como pagamento de uma dívida de um outro automóvel. O carro estava com placas adulteradas e ainda, segundo a PRF, contra o condutor havia um registro policial por homicídio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo, ao receber voz de abordagem, ele tentou fugir, mas parou logo em seguida. Ao consultar as placas do veículo, os policiais constataram que as placas eram falsificadas e que o veículo havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2022. O carro e o condutor foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Na manhã desta, segunda-feira, dia 12, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Paranavaí, por volta de 9h50, um veículo Volkswagen Taus, que foi tomado de assalto no dia 22 de novembro do ano passado. O condutor, um rapaz de 39 anos, após determinada ordem de parada, ele tentou esboçar uma reação de fuga, porém foi contido logo à frente ali pelos policiais rodoviários federais. Em fiscalização desse veículo, foi constatado que havia esse registro de furto e também de roubo e também as placas ostentadas por esse veículo eram falsas. Em fiscalização para esse indivíduo, foi constatado também que ele responde por homicídio. Ele foi encaminhado preso à Delegacia da Polícia Civil e agora responderá criminalmente por receptação e adulteração dos sinais identificadores deste veículo.